Pra cantar um desafio, enfrento quem vir na frente Faço um verso de improviso e com rimas diferentes Mas pelo que estou vendo, vai ser de pouco valor Pois quem vejo em minha frente é um pichote de cor Pichote é uma obra, pichote é gente pequena E você não tem altura, e embora sendo branco Não tem sequer compostura, e você falou de cor Eu não sei por que razão, seja preto ou seja branco Tem que ser educação Eu sei disso, Zé Ducinho, você disse uma verdade Mas a educação que eu tenho, você não tem a metade E eu não sei por que diz isso, festa fosse convencida Pois o preto sempre afronta na estrada ou na saída Isso é mentira, não é verdade Cuidado aí, Zé do rancho, para não dizer besteira E o preto tem seu verde, branco também faz asneira E além disso não sou preto, sou mulatinho queimado E você que não tem cor, é um branco de chorado Nunca fale assim de branco, não esqueça o seu passado Sob o comando de um branco, foi um dia escravizado Na senzala onde morava, sofria a barbaridade Foi uma princesa branca quem se deu a liberdade Essa conversa de escravo é uma história muito antiga Portanto, nesse momento, precisa ser exercida Mas já que o assunto é coisa, a branca sempre foi fraca Pois é sobre o quadro negro que o branco se destaca O branco é a cor da paz, que todos desejam ser E o preto é cor de luto, que nos fazem se esquecer E por você ser de cor, eu lamento a sua sorte É a cor do ouro vulgo, que se alegra com amor Então vamos pra você Para que tanto exagero, para de falar de cor Tratando de ser humano, cada um tem seu valor E se for falar de morte, o branco tem ligação Pois o branco é cor de zela, que velório é tradição Vamos deixar coisas tristes e falar do que interessa Para derrubar você, minhas rimas vêm depressa Na fala de preto e branco, o preto não sacou nada Num lugar que é só pra branco, o preto não tem entrada Você tá muito por fora, pois isso não é verdade Hoje o preto está integrado na alta sociedade Hoje o preto é cor de honra, e vou dizer porque é Pois o rei do futebol é o nosso preto belé Isso eu estou de acordo, e te dou toda razão O nosso preto é querido, é o orgulho da nação Mas não se esqueça o Garrincha, Trivenino e outros mais E você que é de cor, me responda o que faz Eu vou dizer já Me admiro essa pergunta, já que estamos cantando Sou profissional do disco, o Brasil tá me escutando Embora cantando juntos, estou sempre na canteira Sua voz é de segunda e a minha é de primeira Viva então o preto e o branco, e aqui se combinam bem Nossa dupla é formada, por preto e branco também Essa nossa brincadeira, foi um simples passatempo A final preta no branco, é de espada o documento Eu... E aí